Bom dia, boa tarde, boa noite, beleza? Vambora então, vambora! Viu? Pelo Espírito chegando, olha esse alinhão aqui, a BR-320 buracos, olha só. Essa é uma buraqueira, não perdoa o caminhão, olha. Chegando no Rio, o Telespire. Já baixou, já deu uma caída na água. Olha aí. Aqui o zão da hora. Aqui a lanchonete. Top demais! Então, pessoal, chegando em Alta Floresta. Agora aqui tá escura pra levar o outro. Ai, ai, isso aí já entrega. Coloca um vinho, conheci lá. Agora tá chegando aqui. Opa, aí o vinho já tá seca aqui. Só pra colher. Tá lá no tal da beira Rio, material com o sol. Pra fazer a última entrega. Pra nós ver pra onde nós vai, né? Mas tem que caçar um rumo. Tem que caçar um rumo aí. Ah, pra acabar. Ai, Deus. Perdoa de mim. Perdoa de mim. Perdoa dos pecados. Ali atrás teve uma barreira sanitária. Eu nem esperava. A gente tá tirando, medindo a febre do motorista. Diz que eu tô com 36,46 de calorias. Esse calor, o corpo quente. Sei lá o nome daquilo. Segundo que eu tô com 36,46. Deu pra vocês. Deu pra vocês. Caramba, é um sol. É uma preguiça. Tanto que eu fiquei dormindo sem jeito. Então... Vambora ali. Se tiver um inscrito aqui que eu conheço. Que é o Ricardo. Que largo. Ai, ai, ai. Vambora. Nós já estamos em alta floresta. Agora vamos ali. Achar a loja. Sei que ela fica nessa rua. Se não mudou. Aí eu vejo o loja. Passando as paredes de vidro. O bicho tá até bonito. Tchau. Tchau, 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 tchau. Não sei que é daqui, mas não é Não sei, não sei, mas é daqui, mas é daqui Rapaz, vamos olhar aqui a nossa rua, aquele mercado. Aqueles ferros que eu puxava a torinha, eu mandei fazer aqui, essa tá da Castanheira. Pensei 5 mil deles na época. Veja aí o Flamengo. Onde vai estacionar esse caminhão, cara? Eu vou parar aqui. Aí pessoal, chegando na loja aqui. Pessoal, é o seguinte, não deu de eu filmar o descarregamento. O meu celular acabou a bateria, cê acredita que é um negócio desse? Não, é pra acabar, né? Pessoal, aqui lá da Beira Rio, os meninos, veio o inscrito, ó. Oh, meu Deus, só esqueci o nome do inscrito. Comenta aí no embaixo, rapaz. Jefferson, acho que é Jefferson. Cara, desculpa aí. Aí já ganhei uns inscritos ali na Beira Rio. E o Jefferson, acho que é Jefferson, acho que é Jefferson, me perdoe se não for. Acho que é Jefferson. É show aí. Graças a Deus, descarregadinho, vaziozinho. Agora vamos chegar na Estácia, né? Vamos pra casa. Vamos pra casa, positivo. Vamos lá. Vamos lá. Calma aí. O rapaz aqui é até coisado, pô. Que eu mato, o rapaz, os meninos ali, a gente põe. E aí, dá pra falar sobre eles. Meu Deus! Não vou andar de papocã, hein? É show! É show!